Do YouTube, bem-vindo a mais um vídeo Ô Eduardo, chora pro rede, Eduardo Vai embora, Eduardo Aí Uhul É o meu estilo, moçada Ô Chuvinho, se você puder deixar, nós gravamos uns vidinhos, né Uhul Ai, cara É, será que o Mi ficou bom ou não, moçada? Regula a bica bem Argumbeózinho, deu? Ô Eduardo Ô Eduardo Fala aqui o que você tá achando Ô Marco, o que que deu aí, Marco? Achei que eu não tinha ligado a mangueira aqui E a bica não quer regular A bica não quer regular Aí, moçada Rapaz bom Meu estilo é ojeitado Faça vlog Deu algum pepino Moçada Deu beó Então Se eu for ficar aqui só parado aqui Vai... é ruim Então Faz o seguinte Próximo vídeo Já vai voltar com ele picando Então É isso aí Um abraço pra vocês Com Deus Acompanhe o próximo vídeo aí A parte de dois Que vai sair no canal do YouTube Valeu